Música Música Você sabia que, apesar dessa aranha, através da sua picada, levar a uma dor extrema, é possível obter, a partir do seu veneno, drogas com um grande potencial analgésico, ou seja, o potencial de tirar a dor. Uma outra molécula importante, que também foi derivada do veneno da aranha, mas que não é mais veneno, é sintética, é uma molécula que tem o efeito de potencializar a função erétil. Então, é um efeito peptídeo também, e ele age mesmo em pacientes que são hipertensos e diabéticos. Que não podem tomar os medicamentos convencionais. E já houve um teste piloto em seres humanos, mostrando a eficácia. Mas a pesquisa está em andamento, e é bem provável que a gente terá um medicamento aqui feito no Brasil. Convido vocês para saberem mais, participando do Dia Nacional da Ciência, que será no Centro de Referência da Juventude, no próximo dia 6 de julho. Obrigado. Obrigado.